e tem promessa de Deus viu tem promessa de Deus para você olha muito bem para mim aqui que é com você que Deus tá falando a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e é Deus que manda dizer amém eu venho aqui falar com uma pessoa que Deus tem uma promessa você que Deus tem uma promessa é com você que Deus me traz aqui eu venho aqui essa noite nesse momento dizer a você Deus ele tem uma promessa para realizar na tua vida e eu vou contar tudo aqui hoje hoje é o dia de eu contar tudo aqui para você porque Deus quer te revelar o oculto e o escondido e nada vai impedir que Deus cumpra o que ele tem para você Deus é Deus de promessa e ele tem uma promessa para cumprir na sua vida viu fica até o final porque eu vou contar tudo e no final eu vou é fazer uma oração por você coloca seu nome aqui nos comentários com muita fé no seu coração e diga assim pastor Rodrigo Ferreira eu creio que o senhor é um homem de Deus Deus já te usou muito para mim e eu sei que nessa noite não vai ser diferente eu sei que nesse momento não vai ser diferente eu sei que Deus ele tem uma palavra para mim e sei que o senhor vai fazer uma oração pela minha vida eu vou fazer sim vou fazer uma oração poderosa pela tua vida e em nome de Jesus Deus vai entrar com providência Deus tem uma promessa viu tem uma promessa antiga para cumprir na sua vida e eu vim aqui contar tudo para você tá é eu pergunto a você você já deu seu joinha deu seu joinha seu joinha muito importante tá vá dando seu joinha se você não é escrito tá aqui pela primeira vez se inscreva é de graça e venha fazer parte das nossas correntes de orações nós temos correntes poderosas de orações na nossa igreja são correntes de orações que Deus responde eu tenho ouvido muitos testemunhos de milagres de pessoas que têm recebido o milagre depois que a gente oramos e com você não vai ser diferente tá tem milagre para se cumprir na sua vida certo tem promessa de Deus Deus tem promessa para você eu vou contar tudo aqui você tem que ficar até o final porque é preciso tá é preciso que você fique até o final no final eu vou orar por você e essa oração que eu vou fazer com você vai abalar a terra tá Deus vai abalar a terra por amor você e Deus vai abalar a terra por amor a você tá você chegou aqui agora tem uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida Deus me trouxe aqui para eu contar tudo eu vou contar tudo não vou deixar nada sem que não seja revelado foi Deus que me trouxe aqui foi Deus que lhe trouxe aqui e é com você que Deus manda falar tá bom então vai depressa colocando seu nome aqui nos comentários com muita fé no seu coração diga pastor Rodrigo Ferreira fala que a serva do seu tá escutando pastor Rodrigo Ferreira fala que o servo do seu tá escutando o escolhido do seu tá escutando tá certo louvado seja Deus não tem obra de feitiçaria não tem macumbaria não tem atraso dos infernos que possa impedir o que Deus tem pra você tá certo eu vou revelar tudo aqui hoje é dia de você ficar por dentro de tudo que Deus tem pra você tá certo o trabalhar de Deus na sua vida diferente o trabalhar que Deus tem a sua vida diferente nem se compare Deus diz assim nem se compare com a nem com B não se compare com essa pessoa que mora perto de você não se compare com seu vizinho não se compare com seu primo não se compare com ninguém tá bom o mistério de Deus com ele é um e o mistério de Deus com você é outro Deus ele tem um mistério com você tá certo e é diferente o que Deus tem para você é diferente e é por isso que eu venho aqui eu venho aqui com autoridade eu venho aqui com autoridade da parte de Deus dizer que Deus ele tem um milagre para revelar e para fazer na sua vida tá bom só digo uma coisa antes de eu começar só digo uma coisa o mistério de Deus com você é diferente tá você tá proibida você tá proibido de e se comparar não se compare com ninguém tá abastou mais fulano chegou por último do que eu e já conquistou fulano chegou por último já tem as coisas eu não tenho deixa quieto deixa quieto tem gente que vai passar na sua frente só que lá na frente vai cair do cavalo vai passar na sua frente numa carreira tão grande só que lá na frente vai terminar em nada e você não você vai crescer no tempo de Deus é no tempo de Deus que você vai crescer e é no tempo de Deus que as coisas vão começar a andar na sua vida por isso não se compare com ninguém Deus manda dizer a você que o mistério dele com você é diferente o mistério de Deus com você é diferente nunca se viu nada igual do que aquilo que Deus tem com você tá bom ninguém da sua família tem o mistério que você tem com Deus ninguém ninguém da tua família na tua na tua família pode existir pode existir pastor pode existir missionária pode existir quem for mas não tem ninguém na sua família que tenha um mistério que Deus tem com você tá com você é diferente escuta aí vai recebendo porque eu vou entregar tudo aqui eu vou revelar tudo o que Deus manda revelar e no final eu tenho uma palavra da parte de Deus para abençoar você tá bom escuta com muita atenção Lucas capítulo 2 aleluia e o versículo 24 e fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor Simeão Simeão já de idade já perto de morrer mas foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não iria morrer sem que antes não visse o Cristo do Senhor e quando Deus ele fala tá falado Deus manda dizer a você que você não vai morrer sem que antes não se cumpra você não vai morrer sem que antes não se cumpra o que Deus tem pra você ah pastor mas por esses dias eu ando tão doente eu ando tão doente pastor por esses dias que o Senhor nem imagina como eu ando mas Deus manda dizer que você não vai morrer dessa doença essa doença não vai matar você e quando você pensar que não aguenta mais essa enfermidade Deus vai vir e vai te curar Deus vai curar você dessa enfermidade mas essa enfermidade ela não vai ter poder de matar você sabe por quê? porque a promessa de Deus na sua vida ainda não se cumpriu eu tô lhe dizendo que o mistério com você é diferente eu tô dizendo a você que o mistério que Deus tem com você é diferente eu tô lhe dizendo e você tem que acreditar você tem que acreditar que o mistério de Deus com você é diferente pastor mas fulano chegou por último do que eu e já conseguiu ciclano é mais novo do que eu e já conquistou problema deles não se compare com ninguém não se compare com ninguém assim diz o Senhor porque o que eu tenho com você é diferente o que eu tenho com você é diferente o meu mistério com você é diferente é por isso que tem gente que tenta te desanimar tem gente que tenta te parar mas não consegue sabe por quê? porque enquanto Deus não cumprir a promessa que Deus tem na tua vida ninguém vai te parar ninguém vai parar você toma posse tome posse porque o negócio hoje aqui é sério e Deus diz mais assim Deus diz mais assim que tem alguém aqui que vai recuperar um grande prejuízo tem alguém aqui que vai recuperar um grande prejuízo que você teve você teve um prejuízo na sua vida tão grande que muitas vezes você pensa que foi tempo perdido e Deus manda dizer a você não foi tempo perdido Deus manda dizer a você não foi tempo perdido você escuta isso com muita fé no seu coração escuta isso com muita fé no seu coração não foi tempo perdido não foi tempo perdido não foi tempo perdido escuta isso com muita fé no seu coração porque não foi tempo perdido você vai recuperar um prejuízo que você teve sabe por quê? porque esse prejuízo que você teve foi Deus permitindo aleluia para te dar experiência hoje você já tem experiência hoje você já entende do negócio e Deus vai trazer de volta aquilo que foi perdido em nome de Jesus se é com você essa palavra tome posse se essa palavra é para você tome posse olha irmão eu venho aqui hoje na autoridade de Deus liberar para você uma palavra eu venho aqui hoje liberar uma palavra de Deus para você e a primeira palavra é essa você não vai morrer você não vai morrer tem gente aí querendo matar você você sabia? tem gente aí querendo matar você tem gente aí que se pudesse pulava no teu pescoço tem gente aí que se pudesse pulava no teu pescoço para tirar a tua vida mas Deus manda dizer a você duas coisas primeiro não temas não temas o que o homem pode querer fazer com você porque ele não vai conseguir é a primeira coisa não temas o que esse homem quer fazer com você não tema o que essa mulher quer fazer com você porque ela não vai conseguir porque você está debaixo das asas do Altíssimo você está debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso a segunda coisa que Deus manda te dizer só tema a mim tema só o Senhor o temor do Senhor é o princípio da tua sabedoria quando você teme a Deus você adquire sabedoria então não tenha medo dessa mulher Deus manda dizer ela não pode fazer nada contra você ela não pode atingir você nem com um dedo e se ela continuar com esse negócio ela vai descer a sepultura se essa olha eita Deus manda dizer que se essa mulher continuar com esse negócio contra você ela vai descer a sepultura ela vai descer a sepultura sabe por quê? porque em você ninguém toca você tem promessa de Deus você é como Simeão você tem promessa de Deus e quem tem promessa de Deus não morre antes que se cumpra você tem promessa de Deus e a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida tem promessa de Deus para se cumprir na vida de alguém aqui nessa noite tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida e ninguém pode impedir o que Deus tem para você aleluia vai tomando posse porque essa mulher ela vai pagar um preço tão grande ela vai pagar um preço tão grande contra a tua vida aleluia só porque ela está se levantando contra você ela vai pagar um preço muito alto ela vai pagar um preço muito alto só porque ela está se levantando contra você ela vai saber que Deus é com você ela vai saber que o Altíssimo foi quem prometeu se tu tem conquistado alguma coisa por esses dias é porque Deus te prometeu se tu tem alcançado algum propósito por esses dias foi porque Deus te prometeu não é o homem que te dá não não é a mulher que te dá não quem te dá é Deus é ele que cuida de você é ele que tem cuidado dos teus é ele que tem te guardado que tem te feito prosperar que tem te alimentado que tem te sustentado e não adianta se levantar porque só se levanta para contra você para cair você sabia disso só se levanta contra você para cair e tem gente que pode descer a sepultura só porque está tocando em você ai de quem toca no ungido de Deus ai de quem toca no ungido de Deus vai se preparando aí viu tem promessa de Deus na sua vida você tem promessa você tem promessa de Deus você pode estar passando por altas e baixas você pode estar passando pela maior dificuldade mas não se esqueça que você é Simeão na terra você é como Simeão Simeão tinha uma promessa e Simeão se agarrou na promessa Simeão fixou-se na promessa ele sabia o Espírito Santo revelou a ele Simeão escuta essa palavra é pra você Simeão você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida você não vai ah pastor mas eu estou tão doente quando essa doença pensar que ela vai tirar a tua vida Deus vai repreender ela Deus vai repreender essa enfermidade Deus vai arrancar ela mas não vai deixar Deus em nome de Jesus não há de permitir que essa enfermidade ela tire a tua vida eu venho aqui confirmar eu venho trazer essa confirmação da parte de Deus na sua vida você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir aleluia você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida enquanto essa promessa não se cumprir você não vai morrer nem se preocupe pode estar se levantando contra você quem for pode quem for estar se levantando contra você a mão de Deus é com você diga assim nos comentários a mão de Deus é comigo diga nos comentários a mão de Deus é comigo aleluia você é Simeão na terra você é Simeão na terra Simeão tinha uma promessa Simeão Simeão sabia que ele podia já estar velho ele podia estar doente o povo dele podia estar escravizado sob o domínio aleluia de Roma mas ele sabia pelo Espírito Santo que ele iria colocar os olhos no Salvador ele sabia pelo Espírito Santo que ele ia ver o Filho de Deus ele sabia que ele ia ver o Libertador e olha o que Deus manda te dizer toma posse do que Deus manda te dizer tu ainda vai ver o teu filho sendo liberto tu ainda vai ver a tua filha sendo liberta você não vai morrer enquanto você não vê a sua família liberta vai eita glória você vai ver o teu filho sendo liberto do álcool você vai ver o seu filho sendo liberto do vício você vai ter esse prazer em vida você vai ter esse prazer em vida você vai ter o prazer de ver a pessoa que você ama da sua família prosperando vivendo bem porque Deus vai te dar esse prazer Deus vai libertar os teus tem alguém na tua família que Deus vai libertar aleluia tem alguém na tua família que Deus vai libertar tem libertação de Deus aleluia tem tem alguém que você quer ver Deus libertar tem alguém da tua família tem alguém coloca aqui o nome aqui coloca o nome aqui nos comentários e diga tem pastor ore por essa pessoa pastor eu quero ver essa pessoa liberta você vai ter o prazer de ver essa pessoa sendo liberta você é simeão e você não vai morrer enquanto você não vê o libertador você não vai morrer enquanto você não vê Deus libertar você não vai morrer enquanto você não vê Deus agir você não vai morrer enquanto você não vê a mão de Deus trabalhando olha Deus manda dizer eu vou trabalhar poderosamente no meio da tua família Eu vou trabalhar com libertação Eu vou trabalhar com proteção e livramento Eu vou entrar com grande livramento no meio dos teus Assim manda dizer o Senhor Assim manda dizer o Senhor dos exércitos Ele manda dizer que você é simeão da terra Você não vai morrer sem que antes você não veja se cumprir Você vai ver se cumprir a promessa de Deus Ei, você tem promessa Você tem promessa de Deus E quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo Quem tem promessa de Deus Não fecha os olhos Sem que antes não veja Deus cumprir Tem uma promessa para Deus cumprir na tua vida E Deus tem pressa Deus tem pressa e Deus vai dizer assim Que você vai colocar os olhos na promessa Ei, não se preocupa com os teus Deus vai mostrar para você que ele é Deus Deus vai mostrar para você que ele é poderoso Deus vai mostrar para você que ele é fiel Deus vai mostrar para você que quando ele promete ele cumpre Irmão Aurélio, irmã Monique, irmã Manu Um abraço do pastor Rodrigo Que a unção do Senhor seja sobre vocês Deus ele vai mostrar que ele é fiel na sua vida Deus ele vai libertar alguém da tua casa Ele vai libertar alguém Ele vai expulsar o espírito que pombagira Tem alguém que você ama muito E que precisa de libertação E Deus já prometeu a você Deus já prometeu a você que vai libertar essa pessoa E às vezes você pensa assim Isso nunca vai acontecer Às vezes chega alguém Ainda coloca Aleluia, defeito Às vezes chega alguém Ainda coloca Desânimo em você Dizendo que esta pessoa não tem futuro Ainda chega alguém E coloca Sobre você Aleluia Uma palavra contrária Deus manda dizer assim Não escute Palavras contrárias Deus manda dizer a você Não escute Palavras contrárias Tem pessoas com língua de trapo Se aproximando de você Tem pessoas com palavras de maldição Se aproximando de você Tem pessoas com palavras de maldição Falando porcaria Contra você Pra querer desanimar você Tem pessoas falando porcaria Pra querer tirar a sua alegria Tem pessoas com palavras negativas Querem tirar o teu ânimo Querem tirar a tua esperança Deus manda dizer Não dê ouvido a essa pessoa Não dê ouvido a essa pessoa De palavra de maldição Não dê ouvido a essa pessoa Que só fala negativo Não dê ouvido a essa pessoa Que só chega perto de você Pra colocar você pra baixo Não dê ouvido a essa pessoa Que só chega perto de você Pra lhe rebaixar Pra falar mal do seu filho Pra falar mal da sua filha Pra falar mal do seu irmão Pra falar mal da sua irmã Da sua mãe Do seu pai Pra falar mal da sua família Pra colocar defeito Nas coisas Deus diz a você Não dê ouvido a essas pessoas Se afasta Porque tem gente aí Com boca de maldição Contra você Se afasta Porque tem gente Com língua de maldição Contra você Se afasta Enquanto é tempo Porque tem promessa Tem promessa de Deus Não é a enfermidade Aleluia Que vai tirar De você A promessa que Deus tem pra você Não é Aleluia Essa obra de engano Contra você Que vai atrapalhar você Não vai Deixa quem quiser Se levantar contra você Meu irmão Minha irmã Deixa quem quiser Se levantar A promessa é sua A promessa é pra você E Deus ele vela Pra cumprir essa promessa Você não acha que Simeão Ele não ouviu não Muita conversa fiada não Você não acha que Simeão Ele não ouviu não Muitas pessoas Dizer que era coisa Da cabeça dele Ele ouviu Mas ele sabia Que quem falou com ele Foi o Espírito Santo E o Espírito Santo Tem falado com você O Espírito Santo Tem falado com você Amém irmão Vitor O Espírito Santo Tem falado com você O Espírito Santo Ele tem revelado a você O oculto e o escondido Ele tem dito a você Que ele é fiel Pra cumprir Ele tem dito a você Olha Deus manda dizer a você Nem se preocupe Deus manda dizer a você Nem se preocupe Quando esse marido Sai de casa Nem se preocupe Quando ele sai de casa Porque você não está lá Com ele Mas Deus está com ele Deus está com ele E Deus não vai permitir Que você seja enganada Deus não vai permitir Que você seja traída Ei descansa no Senhor Esse casamento Tem promessa de Deus Essa união Tem promessa de Deus O diabo pode até Levantar falcatrua O diabo pode até Levantar mulheres imundas Imundícias Para querer te atrapalhar Para querer arrancar O que é teu Para querer impedir A tua bênção A tua vitória Mas Deus manda dizer a você Que aonde você não pode estar Ele está por você E o que você não pode fazer Deus pode fazer Pela sua vida Toma posse Toma posse Desse mistério Porque é grande O que Deus manda dizer Para a sua vida É tremendo Deus manda dizer Dos teus Eu tenho guardado Porque eu velho Para cumprir Com a minha promessa Eu velho Para cumprir Com a minha promessa E toda falsidade Eu vou repreender Assim diz o Senhor Toda obra de maldição Contra você Eu vou repreender Toda obra de falcatrua Contra você Eu vou repreender Toda obra de disse Me disse Contra você Eu vou repreender Ei Se engana Ei Calabanava Se engana Quem pensa Que vai tirar Algo de você Se engana Quem pensa Que vai roubar Aquilo que Deus te deu O que Deus colocou Na tua mão É teu Ninguém pode roubar Ninguém pode tirar E Deus diz Mais assim Que quem estiver Incomodado com você É quem vai sair Desse lugar Os incomodados Que se mudem Mas o que é teu É teu E a porta Que Deus abriu Ninguém pode fechar Na sua vida Aleluia Eu vou orar Meu irmão Eu vou orar Para Deus Agir Porque esse filho É teu Ninguém pode roubar O que é teu Coloca na justiça E eu vou orar E a justiça Vai ser favorável A você Meu irmão O teu filho Vai voltar Para as tuas mãos Anota o dia de hoje Meu irmão Letícia Deus manda dizer Que o teu filho Ele vai voltar Para as tuas mãos Você toma posse Minha filha Você toma posse Dessa palavra Aguarda só um pouco O chão de tempo Irmão Letícia Que por esses dias Teu filho Vai voltar Nas tuas mãos E tu vai saber Que foi Deus Que usou O pastor Rodrigo Para falar com você Está entendendo Por que esse filho Tem promessa Ninguém pode roubar Esse filho de você Esse filho É teu Foi Deus Que te deu Foi você Que teve É uma verdadeira vitória Sobre sua vida Aleluia O inimigo Está querendo Cirandar O inimigo Está querendo Cirandar Aleluia Com a tua vida O inimigo Está querendo Bagunçar Com a tua família O inimigo Aleluia Glória a Deus O inimigo Está querendo Atrapalhar Aquilo que Deus Tem para você Mas ele não Conseguirá Sabe por que? Porque a mão de Deus Tem trabalhado A mão de Deus Ela é com você A promessa de Deus Não falha E o que Deus Ele tem para você Há de se cumprir E Deus E Deus diz mais assim Você não vai morrer Sem que antes Não se cumpra A promessa de Deus Na sua vida Você toma posse Você toma posse Aleluia Desse mistério Você toma posse Dessa promessa De Deus Olha o que Deus Manda te dizer Deus manda dizer A você Que o mistério Dele com você É diferente O mistério De Deus Com você É diferente Deus diz assim Nem se compare Com outras pessoas Nem se compare Com fulano Nem com beltrano Não se compare Nem diga assim Ah, mas com fulano Foi assim Comigo está sendo assim Não O que Deus Tem para fulano É uma coisa Mas o que Deus Tem para você É diferente O que Deus Preparou para você É grande Meu irmão Minha irmã Não se conforme Com pouca coisa Se tem gente Passou na tua frente Se tem alguém Que passou na tua frente Para tomar algo De você Deixa para lá Sabe por quê? Porque o que Deus Tem para você É grande Deus Ele vai abrir Uma porta Para você Tão linda Deus Ele vai abrir Uma porta Tão grande Para você Que você Vai ver Que o que o diabo Ele pensou Que tirou de você Ei Na verdade Foi livramento Foi livramento De Deus Foi livramento De Deus Na sua vida Foi Deus Livrando você Foi Deus Dando livramento Foi Deus Mostrando a você Que ele é Deus Foi Deus Foi Deus Mostrando a você Que ele é grande Foi Deus Mostrando a você Que ele é fiel Foi Deus Mostrando a você Que a palavra dele Não cai por terra Deus Deus está preparando Uma grande Vitória Para você Tem Irmão Aurélio Uma grande Vitória Da parte De Deus Para você Meu filho Toma posse Em nome De Jesus Toma posse Porque Deus Ele vai abalar A estrutura Deus Ele vai abalar A estrutura De um negócio Aí Deus Ele vai abalar A estrutura De um lugar Deus Ele vai mudar Gente De lugar Para dar vitória A você Deus Ele vai mudar Gente De lugar Para dar vitória A você Você vai ver Eita Lá 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 Tome posse Em nome De Jesus Porque quando Deus quer É assim O vento Do Senhor Vai soprar O vento Do Senhor Vai soprar Num lugar Num lugar De aflição Num lugar De aperto Num lugar De pressão O vento Do Senhor Vai soprar Para dar vitória A você Recebe Em nome De Jesus Você vai ver Com teus olhos E isso Vai se cumprir Tem que se cumprir Sabe por quê? Porque você É Simeão Na terra Foi revelado Foi revelado A Simeão Que ele Não morreria Sem que antes Não visse E sem que antes Ele não visse O Salvador Aleluia Com você Não vai ser Diferente Tá apertado Não tá? A luta Tá grande Não tá? Deixa 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 Porque o Senhor Dos exércitos Vai vir Se preocupa Não Deus fala Tremendamente Com você Se preocupa Não Meu filho Deus Ele sabe Transformar Coisa ruim Em livramento Deus Ele sabe Transformar Coisa ruim Em coisa boa Vai ter Um grande Reboliço Na terra Pra dar vitória A você Ele é Deus Ele é Deus Então somente Confia Fica como Simeão Simeão Já era velho Quem sabe Simeão Já era enfermo Doente Doenças naturais Mas Simeão Se apegou Na promessa Foi o Espírito Santo Que falou pra mim Ele disse Que eu ia ver O Cristo De Deus Ele disse Que eu ia ver A promessa Se cumprir E eu não Vou morrer Sem que antes A promessa Não se cumpra Vou Eita Lá Cantei Lá Bada Vassou Eita Manava Cé Você Não vai Morrer Sem que antes A promessa Não se cumpra Tá certo Recebe em nome De Jesus Recebe em nome De Jesus Coloca aqui Nos comentários E diga Eu recebo Coloca aqui Nos comentários E diga Eu tomo posse Eu tomo posse Desta palavra Cadê quem Toma posse Aqui Você que chegou Agora Deus manda dizer Que você é Simeão Na terra Deus manda dizer Que da mesma Maneira Que Simeão Foi revelado Do Espírito Santo Que ele não Iria morrer Sem que antes Ele não visse A promessa Se cumprir Da mesma Maneira O Espírito Santo Me usa aqui Pra você Que chegou Agora O Espírito Santo Manda dizer A você Você Que chegou Agora Que tá Com esse celular Na mão Você que tá Me assistindo Aí do computador Da televisão Não importa De onde você Tá me assistindo O que importa É que você Tem que entender Que você Não vai morrer Sem que antes Deus não cumpra A promessa Da tua vida Esses teus olhos Vão tomar posse Da promessa E o inimigo Vai entender Que ele só se levanta Pra cair E Deus Diz mais assim Não se preocupa Porque dos teus Cuido eu Deus manda dizer assim Não se preocupa Porque dos teus Eu estou cuidando Deus manda dizer Mas não te preocupa Porque aonde Tu não vai Com teus olhos Nos teus Eu vou Por você Deus manda dizer Não te preocupa Descansa Descansa Porque eu estou Trabalhando Eu estou Trabalhando Porque eu velo Pra cumprir Com a minha palavra E a promessa Que eu tenho Na sua vida Ela vai se cumprir Aleluia Toma posse Você toma Posse Dessa promessa Então tome Posse Com muita Fé No seu coração Porque Deus É Deus Na sua vida E ele Não falha Ele não Falhará E ele diz assim Olha Dos teus Eu estou Cuidando Não tem Enfermidade Que mate Os teus Porque eu tenho Promessa Na vida dele Enquanto a minha Promessa Não se cumprir Na vida dele Ele não vai morrer Enquanto a minha Promessa Não se cumprir Na vida dele Ele não vai morrer Pode se levantar Quem for Apareceu O policial Aqui da cidade O policial Aqui da cidade Diz que onde vê Meu filho Vai matar E é Ele não Cuidado não Ele não morrer Primeiro do que Teu filho Ele não Cuidado não Ele não morrer Primeiro do que Teu filho Já vi Se ninguém Tocar naquele Que tem Promessa Rapaz Jefeté Tinha Promessa De Deus Jefeté Foi abandonado Pelos Irmãos Jefeté Começou a andar Com homens Delinquentes E só Deus Sabe O que Jefeté Aprontou Jefeté Se tornou Bandido Ele andava Com pessoas Delinquentes Mas ainda assim A promessa Dele Estava Viva A promessa De Deus Estava Viva Na vida Do teu Filho Que ele Esteja Fazendo O que É certo Ou Errado A promessa De Deus Estava Viva Na vida Dele E antes Dele morrer Antes De você Morrer Você vai Ver Deus Libertar O teu Filho Você vai Ver Deus Libertar O teu Irmão Você vai Ver Sabe por que? Porque do teu Irmão Cuide a Deus Deus Cuide a dele Deus manda dizer Tu ainda Vai dar Muito glórias A Deus Quando tu Vê o teu Filho Liberto Teu irmão Liberto Tu ainda Vai glorificar Muito a Deus Tu vai dizer Que Deus Vivo Deus realmente Prometeu E Deus Cumpriu Quem se Levantar Pra tocar Vai se Queimar Quem se Levantar Pra tocar Em você Vai se Queimar Porque você Tem promessa Você tem Promessa De Deus Tá vendo Simeão Simeão era Apenas um Velho Mas quem quiser Que desse um Empurrão No Simeão Quem quiser Que tentasse Matasse Simeão Quando você Está debaixo De uma Promessa Ninguém Pode tocar Em você Não E me Revela Deus Que você Tem promessa De Deus Você Tem promessa A promessa De Deus É com você Ai De quem Tocar Em você Ai De quem Se levantar Contra você Ai De quem Se levantar Contra a tua Vida Ai De quem Tá pensando Que você É coitadinha Tem alguém Aí Pensando Que você É coitadinho Tem alguém Aí dizendo Pra todo mundo Que você É coitadinha Tem alguém Aí achando Fácil Mexer com você E é Vá pensando Que é fácil Mexer com você Quem quiser Que pense Que é fácil Mexer com você Quem quiser Que pense Que é fácil Tocar em você Porque Por amor A você Deus Deus Bota Até Na sepultura Por amor A você Deus Faz Até Descer A sepultura Pra mostrar Que ele É Deus Por amor A você Deus Faz Até Descer A sepultura Pra mostrar Que ele É Deus Na sua Vida E não Tem Outro E não Tem Outro Não Tem Outro Aleluia Louvado Louvado Seja Deus Escuta História Vai pegar Em fogo Não adianta Não Irmão Você É Israel De Deus Você Lembra Que quando Israel Saiu Do Egito Com braço Forte Não Não Teve Mar Vermelho Não Teve Mar Vermelho Que impedisse Israel De passar Não Teve Jericó Que impedisse Israel De passar As Muralhas De Jericó Caíram Por terra As Nações Que se levantaram Contra Israel Caíram Por terra E Deus Deu Vitória Sabe por Que? Porque Deus Tinha uma Promessa Deus Diz Que Israel Ia morar Numa terra Que manava Leite Mel E quem Ficasse Na frente Israel Passava Lombendo Como Fogo Consumidor E bem Assim É a tua Vida Quem Passar Na tua Frente Para Querer Atrapalhar A promessa Vai Cair Por terra Quem Passar Na tua Frente Pensando Que Vai Atrapalhar O que Deus Tem Para Você Vai Ser Consumido Vai Cair Por terra Porque A promessa De Deus É na Sua Vida Olha Não Se Deixe Enganar Porque O que Deus Tem Na Vida De Uma Pessoa Ele Não Abre Mão Por Nada E Deus Tem A Um Grande Na Tua Vida E Deus Não Abre Mão E Se Você Um Dia For Na Contramão Deus Arrasta Você De Volta Se Você Um Dia For Na Contramão Deus Pega Você E Coloca No Caminho Certo Sabe Por Que Porque Deus Ela Para Cumprir Na Tua Vida Porque Às Vezes Você Na Sua Fraqueza Pensa Em Desistir Diga 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 Se Não É Você Na Sua Fraqueza Pense Desanimar Às Vezes Você Na Sua Fraqueza Começa A Pensar Que Não Vai Dar Certo E É Nessa Hora Que Deus Ele Pega Você E Coloca Você Na Direção Você Sabe Por Que Deus Te Trouxe Aqui Nesta Noite Sabe Por Que Deus Te Trouxe Aqui Amém Andressa Patrícia Se Escreva Mesmo Porque Foi Deus Que Lhe Trouxe Aqui Sabe Por Que Deus Lhe Trouxe Aqui Nesta Noite Para Dizer A Você Que Nada Atrapalha O Que Ele Tem Para Você Nem Você Pode Atrapalhar Porque Quando Você Pensa Em Ir Na Direção Contrária Deus Pega Você E Coloca No Caminho Certo Escuta Isso Com Muita atenção O Salmo De Davi 23 Diz Que O Senhor É Pastor E Que Ele Tem Um Cajado E Ele Tem Uma Vara Sabe O que Isso Significa Que A Vara É Para Bater Nos Inimigos E O Cajado Que Tem Aquela Cajado Ele Tem A Parte De Cima De Ele Tem Aquele Gancho O Cajado É Para O Pastor Botar No Pescoço Da Ovelha Que Está Indo Para Longe E Puxar Para Perto Sabe O que Isso Significa Que O Senhor É Pastor De Cajado Também E Que Nada Pode Atrapalhar Você No Que Deus Tem Para Você Se Vier Uma Ameaça De Fora Se Alguém Está Se Levantando Para Impedir O que Deus Tem Para Você O Senhor Tem A vara Para Afugentar O Inimigo E Por Esses Dias O Senhor Tem Lançado A vara Nas Nas Cortes De Alguém Que Tem Se Levantado Contra Você Por Esses Dias Ei Catamar Navacete Por Esses Dias O Senhor Dos Exércitos Ele Tem Levantado A vara Contra Alguém Que Se Levantou Contra Você E Essa Pessoa Já Levou Um Desacete Viu Essa Pessoa Já Levou Um Cacete Do Senhor Por Causa De Você Mas O Senhor Também Diz Que Ele Tem Um Cajado E Esse Cajado É Para Colocar Você No Caminho Certo Quando Você Pensa Em Desistir O Cajado Do Senhor Lhe Pega E Coloca Na Direção Certo Sabe Por Que Porque Você Tem Promessa Rapaz Você Não Pode Desistir Você Tem Promessa Deus Ele Fez A Promessa A Você E O Deus Que Fez A Promessa Ele Vai Cumprir Você É Simeão Na Terra O Espírito Santo Revelou A Simeão O Espírito De Deus Revelou Olha Simeão Tu Não Vai Morrer Antes De Ver A Salvação De Ver A Promessa Se Cumprir De Ver O Cristo Do Senhor O Prometido Tu Não Vai Morrer E Simeão Foi Ficando Velho Simeão Adolescente Creio Eu Mas Simeão Crendo Crendo Que Aquele Que Fez A Promessa É Fiel Para Cumprir Eu Venho Aqui Dizer A Você Que Chegou Agora Que Pela Palavra Revelada Do Senhor Você Não Vai Morrer Sem Que Antes Deus Cumpra A Promessa Na Sua Vida Deus Manda Dizer Que Tu Vai Ver O Teu Filho Sendo Liberto Rapaz Tu Vai Ver O Teu Irmão Sendo Liberto Tu Vai Ver A Promessa Se Cumprir Tu Vai Ver A Prosperidade Chegando Olha O Que Deus Vai Fazer É Grande Na Sua Vida E Tem Gente Isso É Muito Forte Tem Gente Que Pode Até Descer A Sepultura Por Por Causa De Você Tem Gente Que A Qualquer Momento Pode Descer A Sepultura Por Causa De Você Sabe Por Que Porque Tem Se Levantado Contra Você Tá Entendendo Aleluia Tem Se Levantado Contra Você Mas Se Levanta Pra Cair Aleluia Glória A Deus Escuta Isso Não Vai Parar Você Nem Nunca Pararam E Nem Vai Parar Nem Nunca Pararam Você E Nem Vai Parar Sabe Por Que Porque É Deus Que Está Por Detrás De Você É Deus Que Está Trabalhando E Eu Digo Mais Assim E Eu Digo Mais Assim Já Tem Gente Que Está Desconfiado De Você Olha Aurélio Tem Gente Que Está Desconfiado Tem Tem Gente Que Já Está Sabendo Que Você Não Está Só Lucilene Campos Tem Gente Que Já Está Sabendo Que Você Não Está Só Irmã Maria Conceição Vinícius Tem Gente Que Já Está Sabendo Que Você Não Está Só Já Tem Gente Dizendo Assim Ela Não Está Só Não Ele Não Está Só Não Tem Algo Estranho Que Esse Cara Tem Alguma Coisa Estranha Com Ela E Aleluia E Sabe O que É É Deus Na Sua Vida É Deus Na Sua Vida É Deus Trabalhando Para Cumprir Aleluia É Deus Trabalhando Para Mostrar Que Ele Está Na Sua Vida É Por Isso Meu Irmão Que Você Não Cai É Por Isso Minha Irmã Que Você Aleluia Não Perde Batalha Aleluia E Até Quando Você Pensou Que Perdeu Na Verdade Foi Livramento Até Quando Você Pensou Que Teve Prejuízo Foi Livramento Até Quando Você Pensou Que Tudo Foi Abaixo Depois Lá Na Frente Você Entendeu Eita Livramento Que Deus Me Deu E Já Tem Gente Dizendo Ele Não Tá Só Não Rapaz Já Vi Esse Cara Passar Por Cada Uma E Esse Cara Ainda Tá De Pé Eu Já Vi Essa Mulher Passar Por Cada Um E Ela Já Tá De Pé E De 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 Pé Você Permanecerá Sabe Por 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 Porque Você Tem Promessa De Deus Você Tem Promessa De Deus Parabéns Para Você Ó Você Tá De Parabéns Você Tá De Parabéns Sabe Por Por Que Deus Ele Realmente É Com Você Enquanto Você Viver Eu Profetizo Aqui Em Nome De Jesus Você Toma posse Eu Vou Profetizar Em Nome De Jesus Enquanto Você Viver Olha A Profecia Que Eu Vou Liberar Sobre Sua Vida Enquanto Você Viver Ninguém Vai Poder Derrubar Você Você É Indestrutível Sabe Por Que Porque Você Tem Promessa Toma Posse Dessa Promessa Toma Posse Dessa Verdade A Partir De Hoje Você Vai Se Considerar Indestrutível A Partir De Hoje Você Vai Se Considerar Alguém Que Ninguém Pode Destruir Nem Se Preocupe Eu Falei No Começo E Vou Repetir O Mistério De Deus Com Você É Diferente Nem Se Com Com Nada Que Você Já Viu O Mistério Que Deus Tem Para Você É Diferente É Por Isso Que Deus Age De Uma Forma Linda Deus Ele Age De Uma Forma Diferente Com Você A Maneira De Deus Trabalhar Na Sua Vida É Muito Linda E Você Sabe Disso Você Nunca Viu Na Vida De Ninguém A Maneira Como Deus Faz Com Você Você Nunca Viu Na Vida De Ninguém A Maneira Como Deus Age Teve Um Dia Que Você Orou Com Tanta Fé Que Você Sentiu Naquele Momento Que Deus Estava Ouvindo Não Foi Assim Você Sentiu Naquele Momento Que Deus Estava Ouvindo Quando Você Orou Você Orou Com Tanta Fé Que Você Sentiu Que Deus Estava Ouvindo E Aí Você Se Levantou Daquela Oração E Você Percebeu Assim Você Disse Dessa Vez Deus Me Ouviu E Não Demorou Muito E A Resposta Chegou Foi Ou Não Foi Lembre-se Que Naqueles Dias Você Disse Assim Rapaz Tudo Que Eu Pedi A Deus Deus Faz Não Foi Assim Você Disse Tudo Que Eu Pedi A Deus Deus Faz Não Foi Naquele Tempo A Sua Fé Estava Abençoada Porque Você Tinha Acabado De Ver Deus Agir Foi Não Foi Você Disse Rapaz Tudo Que Deus Com Você É Diferente Deus Ele Te Deu Uma Sensibilidade Muito Linda Deus Ele Te Deu Uma Sensibilidade Muito Linda Deus Ele Te Deu A Você Uma 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 Aproximação Muito Grande Você Sente Que Existe Uma Aproximação De Deus Com Você É Uma Coisa Sem Explicação Você Só Sabe Que É Diferente Você Só Sabe Que É Diferente É Muito Lindo Demais O Que Deus Dive Para Você Parabéns Para Você Eu Veio Aqui Da Parte De Deus Dizer A Você Tem Promessa Existe Promessa De Deus Para Você Você É Filha Da Promessa Sabia Você É Filho Da Promessa Você Não Era Nem Para Ter Nascido Você Não Era Nem Para Ter Nascido Foi Uma Luta Tão Grande Para Você Nascer Foi Uma Não Era Nem Para Ter Nascido Não Foi Assim Mas Você Nasceu Você Recebeu O Nome De Vitória Você Recebeu O Nome De Vitória Sabe Por 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 Porque Deus Tem Promessa Você É Filha Da Promessa Minha Irmã Meu Irmão Você É Filha Da Promessa E Você Não Vai Morrer Sem Que Antes A Promessa De Deus Se Cumpra Você É Simeão Na Terra Simeão Ele Recebeu A Revelação A Bíblia Diz Que Foi O Espírito Santo Que Revelou A Ele Não Sabemos De Que Maneira Só Sabemos Que Foi O Espírito Santo Quem Sabe O Espírito Santo Usou Alguém Para Dizer A Ele Ou Quem Sabe O Espírito Santo Deu Um Sonho A Ele Ou Quem Sabe O Espírito Santo Falava Dentro Dele Dizia Olha Simeão Você Pode Até Estar Doente Olha Simeão Pode Até Estar Alguém Se Levantando Contra Você Olha Simeão Pode Até Estar Uma Luta Grande Contra Você Mas Você Simeão Não Vai Morrer Sem Que Antes Não Se Cumpra A Promessa Por Isso Se Tem Alguma Enfermidade Aí Deus Ele Vai Repreender Essa Enfermidade Deus Ele Vai Repreender Essa Enfermidade Para Dar Vitória A Você Aleluia Deus Vai Repreender Essa Enfermidade Essa Enfermidade Não Vai Matar Você Deus Mande Dizer A Você Que Essa Enfermidade Ela Não Tem Poder Para Matar Você Porque Você Tem Promessa E Toda Aquela Que Tem Promessa De Deus Todo Aquele Que Tem Promessa De Deus Não Morre Sem Que Antes Deus Não Cumpra A Promessa Porque É Diferente Irmão Irmão Eu Já Disso Aqui Vou Repetir É Diferente O Que Deus Tem Para Você É Diferente Nunca Se Viu Na Tua Família O Que Deus Tem Para Você A Maneira Como Deus Se Comunica Com Você A Maneira Como Deus Age Com Você Eu Vejo Deus Cuidando De Você De Uma Forma Muito Linda Deus Cuida De Você De Uma Maneira Muito Linda A Maneira Como Deus Lhe Trata É Muito Linda Demais Entendeu É Assim Lucilene Deus Lhe Trata De Uma Maneira Muito Especial Tá É Muito Lindo O que Deus Tem Para Você Grande Tá Bom E Essa Promessa Vai Se Cumprir Você Não Vai Morrer Sem Que Antes Essa Promessa Ela Se Cumpra Tá Toda Vez Que o inimigo Se Levantar Se Lembre Eu Sou Filho Da Promessa E Deus Manda Dizer Assim Eu Estou Cuidando Dos Teus E Eu Vou Libertar Um Filho Teu Você Antes De Morrer Você Vai Ver Seu Filho Liberto Me Servindo Fazendo A Minha Obra Me Glorificando Sem Vício De Cachaça Longe De Faltas Amizades Sem Vício De Drogas Prostituição Eu Vou Fazer Um Renovo Na Vida Dos Teus Para Dar Vitória A Você Assim Diz O Senhor Dos Exércitos Você Toma Possa Tome Possa Em nome De Jesus Porque Deus Ele Vela Para Cumprir Ele Vai Cumprir Na Sua Vida E Na Vida Do Teu Filho Da Tua Filha Essa Promessa E Por Isso Eu Quero Orar Para Que Essa Palavra Ela Se Confirme Eu Quero Orar Para Que Haja Confirmação Desta Palavra Em nome De Jesus Você Já Colocou Seu Nome Aqui Coloca O Nome Coloca O Nome Da Pessoa Do Seu Filho O que Você Quer Que Eu Ore Porque Deus Tem Livramento Deus Tem Promessa Para Cumprir Na Sua Vida E Ele Vai Cumprir Amém Irmãos Irmãos Eu Pergunto A Você Nesta Noite Antes De De Orar Entre No No Propósito Do Terreno Da Igreja Amém Irmã Jéssica Se Escreveu Já Irmã Jéssica Se Escreva Porque Eu Vou Te Colocar Nas Correntes De Orações Entre No Propósito Do Terreno Da Igreja Nós Estamos Já Concluindo O Pagamento Do Terreno Da Igreja Estamos Com Terreno Da Igreja Para Pagar É Um Terreno Que Nós Vamos Construir Uma Casa De Oração Então Eu Estou Fazendo Um Propósito Para Você Entrar Nesse Propósito E Contribuir Com Seu Propósito Para Nós Pagarmos Esse Terreno Da Casa De Oração Amém Irmã Esté Ferreira Seja Bem-vinda Louvado Seja Deus Nós Temos Culto Aqui Sempre Duas Vezes Por Dia Oito Hora Da Manhã E Vinte Duas Horas E Meia Da Noite Tá Oito Hora E Vinte Duas Hora E Meia Então Entre No Propósito Aleluia Do Terreno Da Igreja Faça Como a Nossa Irmã Lucilene Louvado Seja Deus Mas Deus Já Recebeu Irmã Lucilene E Ele Está Te honrando Por Esses Dias Tá Bom A Senhora Falou Hoje Está Muito Feliz Fique Feliz Mesmo Irmã Selma Ferreira Amém Filha Seja Bem-vinda Manda O Número Da Conta Pastor Irmã Maria Júlia Aqui Embaixo Na Descrição Aqui Pode apertar Aqui Na Descrição Irmã Maria Júlia Está O Número Da Nossa Conta E Tem O Pix Para Você Fazer O Seu Propósito A gente Já Vamos Terminar Falta Pouquinho Para Terminar O Pagamento Do Terreno Irmã Selma Aqui Embaixo Na Descrição Está O Número Da Nossa Conta Do Pix Aqui Embaixo E Quando Você Fazer O Seu Propósito Você Diga Assim É Para O Terreno Da Igreja Tá Faz Assim Tem Que Verbalizar É Para O Terreno Da Igreja Tá Porque Eu Vou Apresentar Em Oração E Deus Vai Lhe Honrar Deus Vai Recompensar Você Cem Vezes Mais O Que Você Fizer Olha O Irmão Vitor Colocou Aqui Tá Faça Uma Doação Para Essa Obra Chave Pix Tá Aqui Tá Olha Aqui Faça O Seu Propósito Porque Eu Vou Estar Orando Para Deus Retribuir A Você Cem Vezes Mais Amém Tereza Da Conceição É A Primeira Vez Já Se Inscreveu Irmão Tereza Se Inscreva E Venha Fazer Parte Aleluia Da Nossa Corrente De Oração Márcia Manda Alguém Fazer Irmão Júlio Amém Irmão Deixa eu Orar Por Você Eu Estou Falando Aqui Com Você Que Tem Promessa De Deus E Que Sabe Que Esta Palavra Foi Direcionada Ao Não Veja A Promessa Se Cumprir Irmã Caixa Se Escreva E Faça Parte Da Nossas Correntes De Oração Aleluia Então Irmãos O Terreno Da Igreja Ele Já Está Quase Sendo Pago Falta Pouco Então Faça Parte Dessa Aleluia Glória Deus Desse Propósito E Você Em Nome De Jesus Vai Ser Muito Abençoado Com Seu Propósito Tá Bom Tá Aqui Na Descrição O Número Da Conta E O Número Do Pix Faça Sua Parte E Amanhã Nós Estaremos Aqui Oito Horas Da Manhã Deixa Eu Orar Por Você Agora Você Que Tem Promessa De Deus Amantíssimo Deus E Amado Pai Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Tem Promessa Do Senhor Pra Esta Vida O Senhor Zela Pra Cumprir Muitos Tem Se Levantado Pra Querer Atrapalhar Pra Querer Impedir Mas Não Consegue Já Tem Gente Admirada Querendo Saber O Que Acontece Com Ele O Que Acontece Com Ela Que Ninguém Consegue Derrubar É A Tua Promessa Senhor É A Tua Promessa Meu Deus Vai Meu Deus Cumprindo Esta Promessa Vai Mostrando Ao Mundo Que O Senhor Tem Um Mistério Com Este Homem Vai Mostrando Ao Mundo Que O Senhor Tem Um Mistério Com Esta Mulher Vai Mostrando Deus Que O Senhor É Grande Nesta Vida Vai Trazendo Libertação Pra Filhos Vai Protegendo Filhos E Filhas Livrando Dos Maus Costumes E Más Amizados Eu Repreendo Toda A obra De Inveja Cumbaria De Olho Grande Toda A obra De Maldição Que Tem Sido Preparada Contra Esta Vida Eu Repreendo No Nome De Jesus Porque Aquilo Que É Teu É Teu E Ninguém Toma Por Isso Recebe Agora A Tua Promessa Ei Descansa No Senhor Porque O Senhor Tem Guardado Tem Protegido E Tem Te Livrado E Tem Sido Com Você Muito Obrigado Meu Deus Confirma Vida Da Tranquilidade Da Sossego E Da Paz Da Descansa Ao Teu Povo Em Nome De Jesus Recebe Deus Vai Abalar A Terra Deus Vai Abalar A Estrutura De Um Lugar Mas Ele Vai Dar Vitória A Você Em Nome De Jesus Amém Família Que Deus Te Abençoe Amanhã Temos Mais Oito Horas Da Manhã Faça O Seu Propósito Eu Vi Um Onde É Que Fazia O Pix Aqui Embaixo Tá Que O Aurélio Colocou É CPF Obrigado Aurélio Deus Te Abençoe Ou Então Vai Na Descrição Ou No Primeiro Comentário Fixado Que Você Vai Encontrar Tá Em Nome De Jesus Que Deus Abençoe Família Estamos Juntos Até Amanhã Oito Hora Da Manhã E Vai Deixando Nome Amém Irmã Sonia Brito Que Deus Continue Multiplicando Na tua Vida Vá Colocando Seu Nome Porque Pela Madrugada Ao Me Levantar Eu Olho Nos Comentários E Orarei Por Você Tá Bom Deus Abençoe Família A Paz De Cristo Vitor Aurélio Monique E Os Demais Irmãos Irmãs A Paz De Cristo Família Até Amanhã